Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gabi Pires E hoje, como vocês viram aí no título, vou mostrar pra vocês Eu não tô passando agora Como vocês viram aí no título, vou mostrar pra vocês a mesa de trabalho aqui da loja Vou trazer vocês aqui comigo, porque eu sei que vocês gostam dessas coisinhas assim, na real, realzão E... Hoje tá impossível gravar Enfim, é isso, espero que vocês gostem E com certeza eu vou deixar esse vídeo mudo e aí eu vou narrar, se precisar Porque hoje tá com muito barulho aqui, onde eu moro Então é isso, sem mais enrolação, vamos lá Vamos ver se eu consigo, né? Porque eu que vou montar sozinha Então, vem comigo E aí E aí Gente, me perdoem, eu tô toda descabelada Mas olha só, vou explicar pra vocês Esse aqui é o manual de instruções, ó Eu tô meio de susto quando eu vi Achei que eu jamais ia conseguir ler isso aqui Mas olha só, ele é bem intuitivo, ó Aqui em cima, ele mostra todos os acessórios Ou seja, todos os parafusos que vieram A quantidade, a letra E aí aqui, eu tô fazendo essa parte aqui, ó Que é onde eu coloco os acessórios nas peças Que são as madeiras Vamos supor Número 10 e 12 Que é a madeira Daí eu venho aqui atrás Nesse código e vejo qual que é o 10 E vejo o código dele Daí eu vou lá, procuro Que tem na lateral De cada um tem escrito o código E aí eu pego E aí eu volto aqui E começo a montar da maneira como tá aqui É muito explicativo, gente Ui! Gente, é muito explicativo Eu adorei, assim Claro que é uma coisa que vai demorar bastante Pra fazer Eu comecei a fazer Daí eu almocei E agora eu volto Descansei um pouquinho a barriga Daí eu voltei pra continuar A parte mais complicada, assim Mais demorada É realmente montar, né Esses acessórios que eu mostrei pra vocês Mas aí depois que tiver tudo pronto A gente só vem encaixando É nessa parte que eu vou chamar meu pai Pra me ajudar Porque vai ter coisas que eu vou precisar Que ele segure Pra eu encaixar de outro lado E aí a gente transformar essa mesa No que realmente ela é Então acompanhem aí Sem enrolação Eu vou dar uma adiantada no vídeo Pra poder ficar muito cansativo E aí já volto pra falar com vocês Então vamos continuar a luta Gente, eu quase esqueci de mostrar pra vocês Eu fiquei muito cansada Claro, continuei Porque eu sou muito persistente Quando eu quero uma coisa Eu coloco na minha cabeça E eu esqueço até de comer Mas aí eu acabei descendo Pra tomar um banho Comi, porque eu tava morrendo de fome E agora eu voltei Eu já tô montando aqui Já mostro pra vocês Mas olha Tudo que eu fiz aqui Foi colocar as peças adicionais Em todas as madeiras, né Em todas as peças Aí preguei tudo Em todas, todas, todas as peças que vieram E aí daqui a pouco A gente vem fazendo o que? Só montando, né Uma peça em cada lugar A primeira coisa que eu fiz Foi a gaveta Já tá prontinha O puxadorzinho dela Ficou uma gracinha Mas assim não dá pra ver direito E aí Agora eu vou mostrar pra vocês Que eu já comecei aqui Já tá pegando forma E eu acabei começando Sem mostrar pra vocês Porque Fiquei muito ansiosa Acabei esquecendo Mas gente, olha Já dá pra ver que vai ficar lindo Nossa, gente Perdoem o barulho de moto Assim Tá chovendo pra caramba Acabei até abrindo aqui, ó A porta E pra entrar um ventinho Porque Tá bem calor Por mais que esteja chovendo Esse tempo chuvoso Mas tá muito calor Bom, então eu vou deixar vocês aqui comigo Assistindo a montagem E aí Eu, tipo Tô muito ansiosa Vocês estão ansiosos pra ver O resultado dessa meia? Comenta aqui embaixo E gente Eu não tenho ideia De como é essa mesa Porque Não sei se eu falei pra vocês Mas foi Uma surpresa da minha mãe Foi um presente E ela falou que comprou Que nem ela viu ao vivo Ela viu A vendedora mostrou lá No computador E tudo mais Mas realmente ao vivo Ela não sabe como que é Então vai ser uma surpresa Tanto pra mim Quanto pra ela E quanto pra vocês também Então Fiquem aí E vamos dar forma a essa mesa Pausa pra beber água Acabou com essa garrafa inteira E falando nisso Você já bebeu água? Não esquece Gente Sabe Olha Eu me dei conta De que Eu falei pra vocês Que eu ia chamar meu pai Pra me ajudar nessa etapa De montar Porque eu ia ter que segurar Só que Olha só Eu tô quase terminando a mesa E eu não chamei meu pai É cansativo, gente Mas Quando você quer uma coisa Você coloca todas as suas forças E só vai Não tem essa de Ai, tô cansada Ai, eu não quero Mão na massa, amor Mão na massa E eu sempre fui assim De ser muito intensa Em tudo que eu quero Tudo o que eu realmente quero Eu coloco toda a minha força Como se não existisse O não Como se não existisse Uma objeção Sabe Eu vou até o fim E Como resultado Não sei se vocês conseguem ver Mas olha a minha mão Olha o estado da minha mão Como é que tá Tá doendo Eu não consigo nem fazer assim direito De tanto que tá ardendo Mas Força E Eu tô muito ansiosa Pra ver como é que vai ficar essa mesa Gente Tá muito linda Já já vocês vão ver Então Vamos continuar E Bebam água Então meus amores Já estamos aqui No dia seguinte Né Eu confesso que Foi muito trabalhoso Montar aquela mesa Minha mão ficou ardendo Minha mão ficou Completamente inchada Mas Deu tudo certo Isso é que importa Mas Agora a mesa já está ali Está montada Prontíssima E Ela é muito linda E vai servir Perfeitamente Pra O que eu vou fazer Pros trabalhos da loja Então Vamos logo Sem enrolação Só Essa mesa Gente É uma mesa de canto Mesmo Como vocês podem ver Ela é assim A área onde eu vou trabalhar Vai ser Essa parte aqui Onde eu vou fazer Os acessórios De vocês Aí tem a gaveta Que Não tem nada ainda Tá Aquele adesivinho Que veio Pra colar Por cima Dos pregos Mas eu ainda Aqui o carregador Pra envio E aqui eu vou deixar A impressora Já já vocês vão ver Como é que vai ficar Tudo Tá Eu vou filmar A organização E vocês vão me acompanhar Aqui Embaixo tem a porta Também E aí eu vou usar E aí eu vou usar Pra colocar Como se fosse Assim Um estoque De coisas Colocar Os sacos De Embalagem rosa Pra envio E algumas outras Coisinhas Tá Então Danone Já tá aqui Ele tá prontinho Pra ajudar Como Da outra vez Que a gente Precisa montar Mesmo Ele ajudou Né Né Danone Você ajudou Aí aqui Tá as coisas Eu vou ajeitar Tudo Já tá tudo Organizadinho Aqui Mas eu tive Que pegar Algumas coisas Pra fazer O pedido E enviar Ontem eu fui lá Nos Correios Enviar E aí eu tive Que mexer Fazer uma baguncinha Pra poder Fazer Aí Aqui tá as embalagens Que eu vou colocar Ali na porta Como eu falei Pra vocês Bom Então é isso Sem enrolação Vamos começar Aos trabalhos Hoje Dizem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa mesa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto